Música Obrigado pela salva de palmas, companheiros, aqui estamos presente. Como já falou o amigo Abrão, já disse quase tudo o que eu tinha que dizer. Porque isso aqui, as palavras dele já disseram tudo, que nós fomos os remanescentes dessa ditadura e que nós não vamos parar por aqui. A luta não acabou, a luta continua, meus amigos. Não vai parar por aqui. E, portanto, os amigos remanescentes que aqui se encontram, vou dizer, continuem e não vamos parar. Não vamos se entregar para os homens, mas de jeito nenhum. Obrigado. Obrigado.